Pode olhar pra mim e dizer que é ridículo, mas eu sou pinteiro e esse é o esporte que eu pratico Isso já nasceu comigo, já corre na minha veia, meu coração não bate, meu coração tem teia Hoje é dia de festival, não posso chegar tratado, pra mim mais importante que final de campeonato Tô felizão com os irmãos, na moral tranquilão, lá fora mó feitão, moça alzão calosão E pra mim tudo bem, não tem nada igual, hoje é domingo, é dia de festival Tô felizão com os irmãos, na moral tranquilão, lá fora mó feitão, moça alzão calosão E pra mim tudo bem, não tem nada igual, hoje é domingo, é dia de festival Não bebe, boa! Raião, hein? Raião vale ponto, hein? Fala menino, fala também as meninas, rapaziada, mais um vídeo novo no nosso canal, mano Hoje eu tô aqui no festival, no meio da rua, ó quem tá comigo aqui, nada mais ou menos que ele Um chepeirinho do bairro E hoje nós vamos chepar muito, já tá vindo dois CX, mano, deixa aquele laicão Fui, menino, bora pegar a pipa, garoto! Agora o bicho vai pegar! Nossa, a verdinha vindo alto, hein? Abre pra lá, abre pra lá, abre o relo, abre o relo Já pegaram, soltou Pegaram Soltou, vai levar, vai levar, levou Cortou a linha lá, ele tá lá, vamos ver se ele vai trazer Olha a pretinha aqui Pega, Paulo, pega, Paulo Pega, Paulo, pega, Paulo Boa, Paulo, boa, garoto Ih, se ferrou, hein, menino? Boa, garoto Pegou a verdinha Boa, Paulo E aí, monstro? Vamos, vamos chepar Vamos chepar, vamos chepar Aí, ó, meu parça Boa, Pepe Boa, garoto É de quem? É dele Nossa, já estamos aqui já Só que ele tá com muita Só que tá com muita linha, não vou pegar Mano, foi uma azul, velho Cortaram aqui, ó Vai, Pepe, vai sozinho, Pepe Tá sozinho, Pepe Tô sozinho Eu tô sozinho Ai, não De se puxarem a linha Ai, minha rabia, aí Ai, meu Deus, não Venha, não puxem a linha Não puxem Não, pelo amor de Deus Cai, cai Cai, ai, meu Deus Cai, cai Pega, pega Aqui, ó Ih, travou, Pepe Pega aí, Pepe Pega aí, Pepe Nossa, Pepe Que dureza Vamos pegar uma raia, hein Pega aí, menino Pega, garoto Olha a outra aqui, ó Pega, pega, pega Pega, pega Boa, é você que vem Mostra Boa, menino Mostra, mostra Aê, gagoto Esse é um dos inscritos aí, galera Tá shippando com nós hoje, mano Quem quiser Quem quiser shippar com o Cassio do Raylo Coloca aí nos comentários, menino Aí, ó Hoje Ó quem que é Um monstro Ih, hi Uma já, hein Ah, para Quem que parou Quem que parou Sem você, Bet Traz aí pra mim Puta, qual que eu vou, mano Eu vou na preta, que é azul aqui, ó Olha, um azul aqui menor Não caiu, galera Já deve ter alguém, já Olha o barulho da raia Olha o barulho da raia O barulho da raia batendo Ah, não acredito Perdi a raia Só se fosse a linha aqui, galera Não é Ah, ela aqui, ó Olha um aqui, ó Olha aí, galera Olha o cara puxando aqui, ó Batendo lá, ó Pegaram, ó Olha a laranjinha Boa, menino E aí, galera Vou pegar Calma aí que eu vou pegar Olha a laranja Pega, pega pela linha O Paulinho pegou É zica, hein É zica, hein, menino Lógico É, galera Mais um inscrito aí com nós Hoje aí, ó Paulinho Monster Oh, valeu, hein, Pepe Aqui pra aqui, ó Vai boiar Se escapar é meu E eu vou Que contar Ah, escapar é seu Olha a raia foi Foi os dois Feliz eu gosto Cadê a outra? Cadê a outra? Aqui a outra Vamos na cinza Eu vou, eu vou Eu vou, é minha Eu quero Vai sair, vai sair Olha, uma maldade, mano Aí, galera Os caras Os caras parou Monstro Aí, ó Pegamos Cadê? Pegamos as três Que caiu Pegamos Aqui, aqui, ó Ó, o Paulo pegou Monstro, hein, Paulo Você também tá juntando? Toca Monstro, valeu aí, Pepe Tá chapando demais, hein Tem que ir dar pra equipe É do TX Pra brigar, né Brigar Quem que vai pegar essa, galera? Escolha aí, ó Vai o chicoteiro Paulinho Outro, o Paulo mais velho Ó, tá lá o novo O inscrito O Batista Tá lá o Batista Na linha, ó Olha, ninguém vai pegar O Pippa, mano Olha o Paulo Olha o Paulo sozinho Pegando sozinho Essa é a experiência Olha aqui, ó Mandou todo mundo Ir no outro Pippa Pegou o Viva sozinho, mano Essa é a experiência Quem que vai? Olha a correria aqui, galera Aí eu vou nesse aqui, ó Olha, ele já passou pra cá Passou, ele vai pegar Pô, essa é a minha equipe, mano Essa aí é a minha equipe, velho Cê é louco E os três, mano Olha, primeiro, segundo e terceiro lugar Aí, ó Monstro Cê é louco É muita É muita gente na equipe Equipe de chefeiros do Terminal Pegou as duas lá, galera Pegou as duas lá, galera É ele, é ele É o Paulo de novo Olha o outro Olha o outro que é branquinha Monstros Aí, galera Dá uma olhadinha aí, mano Aí tem Aí tem Pippa aí, hein, mano O Melão Ô, Paulinho Me dá um braço Me lê É muita Pippa Ih, eu já sou o Ares Ih, ele pegou a... Nossa Ih, é ele Ele Tem que ser ele Mano Aí, pega, Pepe Pega Boa, menino Boa Esse é o Monstro, hein Olha lá Mas ia ter outro amarrado lá, ó Galera Ixi, boioca que vai pegar Ele, é ele Eu pego Ih 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 Mais uma na Fênix, mano Tá caindo o peito Mangalão Eu pego E essa vermelha Vai querer? É, para o vermelho aí, Paulinho Vai querer Vou, vou Nossa, ele só tá na mão, hein Só o Pippa hoje, hein, galera Boa, ó Boa, ó Boa, Paulo Tá aqui Boa, cadê? Boa, mano Boa, Paulo Boa, Paulo Vai passar Vai passar Vai passar, vai pra lá, ó Ah, já pararam Olha lá, passou Ó a vermelhinha Ô, quem vai na laranja? Quem vai na laranja? É, ele vai na laranja, ó Então deixa ele ir Amarela, Pepe Sem linha, sem linha Cortaram a linha Nossa senhora Nossa senhora Amarela Quem vai isso pegar? Quem vai pegar? Nossa, o mano Se jogou Caramba, hein, mano O Ninja Giraya, hein, mano Ó a pretinha vindo Caiu em cima do caminhão Ó o outro aqui, ó Ó o pé Cateia aqui, Certo Ela tá aqui sozinha Catei sozinha Boa, veleira Aí Essa aqui? Você viu a linha passando aqui? Carbosa, né Marcou, hein Eu não vi Era de qual? Ah, não Tá vindo uma preta pra cá Pararam Aí, ó Caiu as três ali Caiu as três ali Caiu as três ali Nossa, pegou tudo isso Ó a vermelha aqui, ó Vermelha aqui, ó Tá vindo azul aqui A linha passou, mano Deu o bote errado Calma, não pegou O Paulo pegou O Paulo pegou pela linha O Paulo pegou pela linha Tá gravado aqui, ó Quer ver o VAR? Quer ver o VAR? Boa, Paulo É, e aí Beleza, mano? É nóis Tamo junto, beleza Você é um chepeiro Em cima do caminhão, mano Monstro É nóis, mano Tamo junto É, se for embora Você vai junto Falou, mano É nóis Valeu, obrigado Caiu antes Caiu antes O Paulo pegou, hein Quer apostar que o Paulo pegou? Ó Olha lá Pegou Boa, garoto Ô, Pepe Leva essa aqui, ó Valeu, menino Nossa, hein Pegou, hein, Paulo Boa, hein, garoto Amarelinha aqui, ó Nossa, galera No meio do caminhão Cai pipa também, mano Pega, Pepe Pega, Pepe Tá apoiado na mão Pega, pega Boa Quebra a linha Já pegou Já pegou Boa Pegou a linha pra caramba, menino Pegou três pipa, ó Quem que pega mais pipa, mano Galera Fala aí, pai Quem que pega mais pipa aí? Coloca aí nos comentários Não, não Ah, quem vai decidir é os inscritos, mano Quem que pegou mais pipa no vídeo, galera Ó a verde aqui, ó Se o Paulo pegar, ele é campeão, hein Já é campeão Por antecipação Boa, menino Pega Olha lá É campeão Ele é campeão, mano Paulo, você é campeão Você ganhou, velho Você ganhou É você mesmo Você Você é o cara, mano Aí, galera Vou pegar, hein Vai, Pedro Vai pela linha Essa é sua, velho Ai, passou Pô, é ele Tem que ser ele, mano Ele é o campeão, hein, Pepe Quem é o melhor shapeiro, Pepe? É o Paulo Tá na mão dele, mano Isso aí fica fácil A linha tá passando aí? Pegou, lá Qual? Não, ele já pegou Já era nossa Ah, você pegou a rosa? Ah, ele foi na rosa, mano Boa, menino Mais duas, hein Ninguém mais Boa, meninos Subiu Cortou a linha Cortou a linha Olha a roxinha ali caindo Aí, caiu aqui, ó Pepe vai pegar Vamos correr pra ver Boa, passou lá Boa, meninos Boa, meninos De novo vocês Mano, já é a décima vez Que eu vejo vocês Vindo no caminhão Pegando Não tem bola perdida, mano Não tem, mano Nossa senhora É, nossa Marronzinha Eu vou aqui, ó Eu vou aqui, ó Eu vou aqui, ó Pararam, pararam Saiu, Paulo Saiu Olha lá Juntos, ah, não Juntos perderemos Juntos perderemos Boa, Pepe Sabe bem o que você ia pegar essa Você tava dando trabalho, hein Porra, um monte de gente Aqui, aqui, aqui Aqui, ó Aqui, ó Alaranja Aqui, aqui, Pepe Aqui, Pepe Tá, não, tá, não Tem que ser ele 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 Os pipa aí, ó Mano, é muito pipa, hein Mano Sem parar umas raia Agora vamos fazer a contagem Fala aí, Chicote Escolhe aí você primeiro Vai, cada um escolheu E por aí, vai Primeiro eu sei que cada um Quem quiser escolher raia Escolhe Vou escolher pipa Ó, peguei a verde A que tiver em cima, hein Aí, galera Vou pegar uma verde Vou pegar Um pipa também Duas vezes, galera Ó, vamos fazer o seguinte Cada um pega de duas De três, mano Três Que é muita coisa aí, ó Então vai, vai Pega aí, vai Começa aí, vai Não, você pegou agora Então é você agora Pode começar a pegar de três Pode pegar de três Pode pegar de três Aí, agora é você Vai pegar nada Vou pegar três agora Um, que vim Dois Três Ó, os que eu pegar aqui Eu vou dar tudo Pra mim, pra mim Não, você foi Você é lá dos babuínos Que eu tô ligado Perdeu, perdeu Pega só dois Mentira Mentira, Pebe Vou pegar Ó, pegou o raião, hein Danadinha Pebe pegou três Pebe pegou três Vou pegar meus três Um, dois, três Só pipa, hein Mano Tá legal, mano Achei pra hoje, hein Tá delícia, hein É, senão a gente vai ficar aqui Dois Três Agora sou eu Dois da Fênix Ó, por que que tem tanto pipa da Fênix, hein, mano Agora veio os três Deixar a biola, hein Tá caindo mais de manga madura Aí, galera Não, vou pegar só uma, só Nossa, mais duas da Fênix, mano Mais duas da Fênix Ó, tô fazendo coleção da Fênix Ó, três gira-gira, hein Ó, o bichão, tá demais Não, ó Tá aqui no pica-pau Um, dois, três pra mim Ó, olha Aí, ó Vou colando nesse combate, hein Granada sem pina aí, ó Suzana, hein Vou tá chegando, hein, galera Vou tá chegando na granada, hein Dois, três Você, Pepe Mano, aí, galera É muito pipa mesmo, hein, velho Depois nós vamos contar, mano Três Não, 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 não Justiça, mano Um, dois, três Vai, Pepe Trinta e cinco Trinta e cinco Vinte e sete Vinte e sete É, mas eu tenho que dar oito Eu tenho que dar oito pipa pra ele Mas quanto? Vinte e oito O meu deu trinta e seis O meu deu trinta e seis Trinta e seis? Aí, galera Vamos ver quantos deu o meu Só que você tem que pegar oito pipa ainda, né Pega lá, então Já É Quarenta e três Só que eu tenho que dar Quarenta e três Menos oito, dá Então eu fiquei com trinta e cinco Você ficou Trinta e cinco E quantos, Pepe? Eu fiquei com Com dois a mais? Não Dois a mais, né Trinta e cinco Trinta e oito, Pepe Trinta e oito Então deu Deu quanto? Setenta E você, setenta Mais setenta Oitenta, noventa Cem Cento e oito pipas Cento e oito pipas Nós xapamos, galera Fora os que o pessoal pegou aí Os que quebrou ali Cento e oito pipas, hein, Pepe? Agora eu vou escolher Agora aí, ó Dei a saia pra ele Agora o pipinha caindo aqui, ó Dei a saia pra ele E o pipa Eu vou escolher outra pessoa Tamo junto, melhor? Tamo junto É nóis, beleza Você também quer, ó O Pepe, ó Juntando tudo de Bonitinho Juntando tudo de